Olha aí, o mundo girando e o Bahia se estrepando outra vez Olha aí, Tiago e Wander causando o seu sofrimento Vem ser dele mais um Bavina Fonte Nó já perdeu a conta Fui a nocaute e beijou a luna O seu time tremeu O tempo passou, a vida mudou Mas continua freguer Ainda é o mesmo, o time fracassado Sempre derrotado Vai morrer na Série B Sem que sua torcida anda tão sofrida Série B Série B Série B Já perdeu a conta Fui a nocaute e beijou a luna O seu time tremeu O tempo passou, a vida mudou Mas continua freguer Ainda é o mesmo, o time fracassado Sempre derrotado Vai morrer na Série B Série B Sei que sua torcida anda tão sofrida Série B Série B Série B Série B Série B Ainda é o mesmo, o time fracassado Série B Série B Série B Série B Ô desgraça que susto filha da puta Desgraça véi Ó meu coração bicho Série B Série B Série B Série B